Fala jovens, beleza? Quem fala com vocês é o Dantas e hoje estamos aqui para iniciar o terceiro capítulo de Uncharted The Lost Legacy Regresso Então vamos seguir aqui, tirar uma foto Desta bela paisagem Vamos nos encontrar com Nadine lá embaixo no carro Deixa eu só ver como eu farei isso, não é assim Ok O que vocês estão achando do jogo? Estão gostando? Deixa nos comentários ai Ok Você ainda está aí? Ainda estou aqui Ótimo, só para confirmar Aqui, me dá a mão Na real estou bem Tá bom É Deixando o vácuo Não, não me importo Mas eu sim Sou controladora Sei Vamos curtir a tranquilidade, pode ser? Tem uma pergunta idiota Que novidade Como sabe que a presa ainda está lá? Ela já devia ter aparecido no museu ou coisa assim, né? E outra, não vi nenhuma exposição de Roi Salah Nunca ouvi falar de Roi Salah antes desse trabalho É Bom Na verdade a culpa é do ultimo rei deles Jovem, afobado E se gabava da riqueza do império Fez uma nova capital para guardar a presa E acabou chamando a atenção dos persas E a nossa E a nossa Aparentemente o jogo está bem amplo, né? E explorável, né? Digamos assim Muito mais do que a Uncharted 4, propriamente Mas você tem toda uma linha linear para seguir ainda, né? Não é um mundo aberto Mas eles implementaram coisas novas de exploração Como missões secundárias e puzzles Que Feitos de maneira inadequada Não levam a nada Olha só Convenção de Flamindos Viu algum caminho? Estou procurando Ah tá Que friscante Valeu Podia ter me avisado Ah Se diverte Então É tão bom estar ao ar livre, né? Longe da cidade Mas tranquilo Você sempre volta aqui? Não Na real, não Ei, ali na frente, vai com calma Olha só isso Pulinhos de Roiçalá Bem no meio da estrada As velhas capitais Mas O que temos? O que temos? Hali Bidu E Belur Achei que era Ganesh e Shiva Tem alguém prestando atenção Ganesha era o guardião de Hali Bidu A mais nova das capitais de Roiçalá Shiva era o guardião da antiga capital Belur Bom, as construções são lindas Mas esse muro não serve pra defender Parece a quadra dos escultores Estamos nos subórbios Não achei que fosse arqueóloga Esse era meu pai, na real Eu só sei roubar, lembra? Ai O carro tem um guincho? Parece que sim Ótimo, então vai ser fácil acabar com os portões Como assim você vai puxar eles? Esse é o plano, a menos que você tenha um dinamite Essa tarefa é sua Entenda isso como não Ok, vamos pegar essa corda aqui E amarrar aqui Bem antes de lançar esta de 4 Tá certo Acho que vai servir Oh merda Se proteja Tá bom, tá limpo. Não tem nada pra cá? He, bala... Ok. A parede parece frágil. Tudo bem aí em cima? Aham, tudo bem. Aliás, achei a presa de Ganesh. Terminamos. Lá, lá. Beleza. Pelo menos eu tô... Tranquilo. Eu fiz uma rampa já. Bacana. Vamos lá. Vamos seguir, galera. Vamos seguir. Eu só tô surpresa. Achei que você seria mais do tipo que não deixaria rastros nas ruínas indianas. Sentimentalismo nessa profissão acaba nos matando. Os caminhos são muito... são muito inlaterais, né? Você não consegue saber pra onde tem que ir. Na verdade, não. É mesmo. Estão mais pra primatas e lemones. Tá, vou pesquisar isso. Agora sim. A coisa que parece que é o mesmo jipe usado por Nathan e o Sam, né? Azaf. Bem observado. Merda. Ele trouxe um batalhão inteiro junto. Deve ter ainda mais lá dentro. Eu fico lisonneada por nos levar tão a sério. Precisamos passar pelo portão. Tá bom, mas vai com calma. Vamos cuidar desses otários primeiro. Você tem um plano? Sim. Claro. Tá, tá bom. Tá bom, vamos lá... Tentei terminar mais alguma coisa. Tá bom... Tá bom, tá bom. Tá bom... Você meегraveu nunca sólo康ufu resultado. Bom, olha. Vou tentar marcar o maior número de inimigos aqui. Ok, nós temos mais dois ali, nós temos um cara lá em cima. Talvez nós conseguimos pegar esse cara despercebido. Não, não, não. Ah! Ah! Talvez nós consigamos até mesmo pegar esse cara aqui agora. Vamos ver o que foi. Temos um outro cara ali. Vamos ver o que foi. Tchau. 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 Tá, por enquanto tudo tranquilo, tem um cara ali, que talvez possa me dar mais trabalho, então eu tenho que me preocupar com ele também. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ok. Ok. Não tem nada. Não tem nada. Tem muito chão pela frente. Verdade, mas diferente do seu azar, temos uma vantagem, os três símbolos. Vamos dar uma olhada no mapa. Um abraço e até o próximo capítulo de Uncharted The Lost Legacy. Um abraço e até o próximo capítulo de Uncharted The Lost Legacy. Um abraço e até o próximo capítulo de Uncharted The Lost Legacy.